Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que decidiu enterrá-lo tão rápido, Otávio? Porque não tinha nada que impedisse, Simone. Meu irmão vai ficar pra sempre na terra que amou por toda a sua vida. Sem jamais abandoná-la. Ficou finalmente na terra que tanto amava, Miguel. Nunca soube te compreender. Mas quanto você deve ter sofrido nos últimos dias. Pensando na sua partida. Na miséria. E no Miguelzinho. Miguelzinho. O seu pai... Foi... Para uma viagem muito longa. Junto com a sua mãezinha, Lúcia. Tá aqui. E agora... Você e eu vamos ficar juntos pra sempre. Tá bom? Tá. Vamos viver em paz. Vai ter uma irmãzinha com quem vai brincar muito. E uma mamãe muito linda que vai te amar muito, 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 como ninguém no mundo. Tá bom? Tá? Tá. Isso. Não. 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 É. Não. 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 Eu não tenho nada a fazer aqui. Amanhã, na primeira hora, eu vou para a capital com o Miguelzinho. Procurar a Maricruz e a minha filha. Juntos. Enfim, juntos formaremos a família que eu tanto sonhei. Amémonos de novo como antes. Provemos a luna neste instante. E agora, diga-te por mim.